Já sei namorar, já sei beijar de rindo agora Só me resta sonhar, já sei onde ir Já sei onde ficar agora, só me falta sair Não tenho paciência pra televisão Eu não sou audiência para a solidão Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo E todo mundo é meu também Já sei namorar